O assunto de hoje é polêmico, é sério, você precisa entender ele até o final para que você possa interpretar o que eu vou dizer aqui e você saber o que está acontecendo com o mercado do marketing digital. Você que é empresário, ou você que é uma agência, ou você que é um gestor de tráfego profissional, presta muito bem atenção no que eu vou te dizer aqui hoje. Hoje é muito grave, está acontecendo, uma série de golpes está acontecendo nesse exato momento e um deles é muito sério, pode prejudicar a sua empresa por completo e fazer com que o seu negócio acabe. Já está ruim, vai ficar muito pior. Você que é dono de agência, pode estar em risco com seus clientes. Você que é gestor de tráfego, que é profissional, que trabalha com isso, sustenta sua família com isso, pode estar em risco a sua renda. Então fica comigo nesse vídeo até o final, entende o que eu vou dizer aqui. É algo voltado para quem é profissional, algo para quem leva a sério o marketing digital e para os empresários que não sabem que isso acontece. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, para que da próxima vez que acontecer comigo, eu simplesmente pego esse link e mando ele para o cliente, beleza? Então vamos lá. É o seguinte galera, a gente sabe que o marketing digital atraiu muitas pessoas. Eu já estou nessa brincadeira aqui há pelo menos, de WPRO, 10 anos, né? Vai fazer agora em dezembro. Mas de marketing digital há pelo menos 15 anos. Desde a época do Orkut, eu já fazia marketing digital dentro lá das comunidades. Então vamos dizer que eu tenha uma certa autoridade no assunto para falar sobre esse tema, tá? Não comecei ontem, não fiz curso com essas comunidades que tem por aí. Você paga 200 reais, 300 reais e se forma como gestor de tráfego e vai para o mercado oferecer serviço para os clientes e acha que já sabe de tudo. Não sou um cara que utiliza ferramentas que fazem para burlar sistemas como o do Google para gerar relatórios falsos para os clientes. Mas vamos lá, estou dando indiretos aqui para vocês entenderem mais ou menos qual é a pegada. Mas o fato é o seguinte, eu como agência de marketing digital, como proprietário de uma agência de marketing digital da WPRO, que vai fazer 10 anos de mercado, decidi literalmente nunca mais exibir quem são os meus clientes. É uma decisão minha interna. Por que? Por que está se formando na internet que a gente chama de ratos do marketing digital? Por que esses nomes estão pejorativos em relação a essas pessoas? Vou dizer por que. Porque eles usam de má fé. Quem diz assim, nada de errado com quem está começando, tá certo? Quem está começando, não tem cliente, mas pode fazer o seu anúncio, correto? Pode começar ali com uma graninha pouquinha, sem incomodar ninguém, sem ficar fazendo mentirinha, sem ficar usando ferramentazinha que vai tentar enganar o seu cliente e vai tentar roubar o cliente da sua agência para que ele seja o novo gestor da publicidade, do marketing digital como geral, do tráfego pago. Então, o que é que está acontecendo, galera? Isso está sendo muito frequente. Então, resolvi realmente gravar esse vídeo aqui para vocês entenderem que é o seguinte. O cara que faz o cursozinho do fulano do Cicrano, da comunidade lá, ou muitas vezes não faz nada, é só um golpe mesmo, ele faz o seguinte. Ele vai lá no Google, digita uma área que ele quer atacar. Por exemplo, vamos dizer que ele queira atacar empresas de contabilidade. Um exemplo aqui hipotético. Bota lá, empresas de contabilidade em São Paulo. Apareceu lá três anúncios patrocinados, correto? O cara que vai fazer o ataque, ele já sabe que aquelas três pessoas que estão ali na pesquisa do Google estão anunciando. Então, ele clica no anúncio, abre o site, pega o contato dessa empresa, fala com essa empresa e começa a dizer, olha, o anúncio que você está fazendo está errado. Por isso, por isso e aquilo. Olha essas ferramentas que eu estou utilizando aqui, que mostram esses relatórios, muitas vezes relatórios que não são reais. Pode ser que um desses caras estejam falando a verdade. Então, estou aqui generalizando quem está fazendo isso. Beleza? Mas já aconteceu muitas vezes, esses caras apresentarem relatórios para os meus clientes, que são relatórios falsos, utilizando ferramentas não oficiais do Google, como por exemplo. E ferramentas nada com nada, nada a ver. E muitas vezes relatórios que são apontados em uma simples tabela do Excel. E por diversas vezes, já observei clientes caindo nesse tipo de golpe. Pessoal, é o seguinte e sendo bem claro. Agências e gestores de tráfego que são bons, não, prestem bem atenção, anota isso daí. Não correm atrás de cliente, de ninguém. Essas empresas, essas agências, esses gestores de tráfego, não têm tempo. Eles estão cheios, eles estão lotados. Se você quer ser cliente deles, você quer correr atrás deles. Então, esses caras que ficam com o celular na mão em casa, muitas vezes não tem trabalho, não tem que fazer. Aqueles caras que estão lá no presídio tentando, toda hora, enganar alguém. Estão fazendo isso e praticando isso na internet. Isso é muito grave, acontece de fato. Coloca a sua empresa em risco, porque você vai deixar uma agência, um gestor de tráfego que é profissional, que está fazendo o trabalho correto, coerente, de acordo com o orçamento que você tem, para chegar aos resultados que ele consegue alcançar, com aquele nível que tem ali. E muitas vezes você para esse cara, porque você acha que está indo lento demais, e vai para um cara que está te prometendo mundos e fundos. Está certo? Então, ele te dá ali uma oferta do queijo, né? Por isso que a gente chama de ratos do marketing digital, porque eles dão a oferta do queijo, beleza? A gente dá a oferta do queijo aqui. Você morde o queijo e já era, tá? Isso apresentando toda aquela falácia de números e ferramentas que não são oficiais do Google e te ludibrimo com a falsa impressão que aquele processo, que aquele projeto vai te dar mais resultado. Beleza, tudo até aí. Aí você vai lá, o cara fechou um pacote contigo de três meses e some do mapa. Ou não te dá resultado nenhum. O nome disso é apenas um. Golpe. E não só essa é a perca, não é o fato de você pagar essa pessoa, mas os três, quatro meses ou seis meses que refletiu no teu negócio e fez com que você deixasse de ganhar dinheiro. Aí sim é que está o prejuízo, tá? E esse cara que está lá, ele vai fazer com outras centenas, dezenas de empresas e por aí vai. Esse vídeo é mais um alerta para vocês. Empresários, donos de agência, gestores de tráfego profissionais. E isso está acontecendo. Isso já aconteceu com o seu negócio? Já apareceu alguém desse tipo no seu inbox do Instagram ou do WhatsApp? Comenta aqui nos comentários. E se alguém já fez isso também com os seus clientes, da sua agência, você como gestor de tráfego, também comenta aqui e deixa aí o seu posicionamento. Beleza, pessoal? É isso e tamo junto.